Música Um projeto que eu me dedico, aliás uma questão com a habitação que eu dedico, toda a minha militância política, né? Trabalhei na Coab, trabalhei em Londrina, militei nos movimentos sociais, em moradia. E agora fui relator na Minha Casa Minha Vida 1, um dos projetos. E agora Minha Casa Minha Vida 2, tive essa satisfação, esse prazer, essa possibilidade de relator na Minha Casa Minha Vida, que vai conseguir 2 milhões de moradias. Então foi realmente uma missão que eu estou muito satisfeito e acho que agora é cuidar do filho, né? Cuidar dos 2 milhões de moradias. E a presidenta Dilma já anunciou que se a meta andar e todos andarmos muito rápido, nós teremos mais 600 mil moradias para ser anunciadas rapidamente. Então também é uma outra boa notícia do programa Minha Casa Minha Vida 2, dado pela presidenta Dilma. E nesse projeto nós fizemos algumas mudanças lá no Congresso. Uma deles a presidenta Dilma reconheceu no seu agradecimento, que me amostrei muito, e que destacou a questão da mulher, né? A questão das mulheres poderem autonomamente, independente dos esposos, assinar os contratos do Minha Casa Minha Vida. Mas ele tem outras alterações importantes. É que ele chega a todos os municípios do país. Isso não aconteceu no Minha Casa Minha Vida 1, que ele tinha uma urgência, em função da crise, se concentrou nas grandes cidades e nas regiões metropolitanas. Outra mudança importante é a prioridade para os deficientes. Famílias, comportadores e necessidades especiais vão ter prioridade no programa. Isso também é muito importante para a alteração que nós fizemos no Congresso. Inscreva-se no Congresso.